Vamos falar do metrô de BH. Nós chegamos a anunciar aqui outro dia o adiamento, né, daquele aumento que estava previsto para R$ 4,50. Mas durante o final de semana, tudo mudou. E quem nos traz essa notícia, ainda não sabemos se é bom, se é ruim, né, Iago Rocha? Como é que está a situação do metrô, meu filho? Notícia ruim, viu, Pablo? Pegadinha ali do malandro. Na sexta, nós chegamos a anunciar aqui o adiamento desse aumento para o dia 17 de abril. Mas durante a tarde, a CBTU voltou atrás e a partir de domingo, desde domingo, na verdade, o metrô aqui da capital está custando R$ 4,50. Esse aumento aí já são 150%, só de aumento em dois anos. E como a nossa pesquisa aí pergunta nas redes sociais, a passagem do metrô a R$ 4,50 está valendo a pena? Nós já temos algumas respostas porque, olha lá, o metrô de BH vale R$ 4,50 a viagem? Nós já temos algumas respostas porque eu fui a algumas estações e olha só o que os passageiros estão falando. Muito caro. Essa epidemia de que está acontecendo aí, ó, está muito caro. Antes eram R$ 1,80, agora R$ 4,50. Houve alguma mudança? Você percebeu alguma coisa? Não. Em termos de qualidade de transporte, não. Nossa senhora, e como mudou, né? Daqui a pouquinho não vale a pena sair de casa mais para trabalhar. Após passagem. Lotado, né? Antes R$ 1,80, agora esse valor mudou alguma coisa? Não, está tudo errado, sim. Tudo errado. Você viu alguma melhoria? Melhoria de nada. Então está aí, né, Pablo? O metrô de BH vale R$ 4,50 a viagem? Responda a nossa pesquisa no Instagram do Pablo Thiago. Sete aumentos em apenas dois anos, Pablo. Pois é, Iago. Para você que acompanha agora, olha só, nós estamos falando aí do aumento do metrô que foi anunciado a R$ 4,50. Perguntei no meu Instagram, se você ainda não participou da pesquisa, vá lá, me responda se vale a pena de fato R$ 4,50. Para quem usa o metrô, como o Iago Rocha faz uso do metrô, sabe muito bem, nós temos aí um aumento escalonado que vem acontecendo de um período para cá, desde maio, se eu não me engano, de 2019, né? O metrô só vem aumentando. Tem gente que fala, pô, mas aumentou R$ 0,25. Isso no total vai gerar o quê? R$ 10 a mais para aquele trabalhador? Mas se a gente deixar, gente, as coisas só vão aumentando. E a melhoria do metrô nunca chega. É uma vergonha a situação do metrô, da condição que está, e aumentando dessa forma, assustando o trabalhador, que daqui a uns dias não vai ter opção de metrô. Não vai poder escolher o metrô como opção. Agora ainda falando do transporte público, Iago. Eu...